Como parear a KTS 1265 no Bluetooth do celular? Você ainda não sabe? Fala, grande líder! Eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import Grande Líder. Rápido, muito rápido. Se inscreve logo nesse canal. Se inscreve, grande líder, porque eu estou toda semana trazendo vídeos de tutorial, de unboxing de vários produtos. Então, segue o líder até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar de forma simples e fácil como você vai conectar, sincronizar ou parear a tua KTS no Bluetooth do teu celular. Primeiro passo, grande líder, a tua KTS tem que estar ligada. E você vai dar uma conferida se ela está pronta para parear no Bluetooth. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui, ligou a tua caixinha. Automaticamente, quando ela liga, ela já cai na preparação do Bluetooth, se ela não tiver nenhum equipamento aqui, tá? Ligamos. Fez essa musiquinha, essa zoadinha, ela já está pronta para parear no Bluetooth. Se por um acaso você não conseguir identificar, você vai clicar aqui no botão M de memória. Caiu na rádio. Clicou novamente. Aqui ela está buscando cartão de memória, pendrive ou auxiliar. Clicou mais uma vez. Conectou no Bluetooth. Você quer saber como conectar a tua caixinha na rádio? Eu vou deixar um vídeo aqui, onde eu mostro como você vai fazer isso de forma simples e fácil. Como sintonizar a tua KTS na rádio. Agora, grande líder, que a tua caixinha está pronta para ser pareada, você vai pegar o teu aparelho celular, vai abrir as configurações de Bluetooth, clica e segura. Abriu? Você vai clicar aqui em cima, parear novo dispositivo. Ele vai pesquisar agora os dispositivos que estão próximos ao smartphone. Apareceu aqui, está vendo? BT Speaker. Clica. Permitir. Parear. Aqui mostrou. Ela fez essa zoadinha e já mostrou que está pareada. E aqui também mostra que esse dispositivo está conectado. Qual é o próximo passo agora, grande líder? É você abrir o seu aplicativo de músicas preferidas. Qualquer aplicativo. É só você clicar e ouvir as tuas músicas. A mágica está pronta. Vamos botar uma musiquinha aqui. Ele é o Lê 1593. Fala, grande líder. Eu sou o Kê Lê Lope e você está no canal da Lope Board, grande líder. Grande líder? Grande líder! Se inscreve logo nesse canal, grande líder, porque hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática. Se você gostou da caixinha KTS 1265 e quer levar uma dessa para casa, eu vou deixar um link aqui na descrição. É só você clicar nesse link que você vai ser direcionado para o nosso site. Nós estamos enviando ela para todo o Brasil, grande líder. E se esse vídeo te ajudou só um pouquinho, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, porque na próxima semana eu vou trazer um outro super vídeo falando dessa caixinha aqui. Até o próximo vídeo e fui!